Bom, gente, ao longo desta semana, nós falamos aqui a respeito da falta de medicamentos, né? Vários pacientes aí reclamando que não estariam conseguindo remédio nos postos de saúde e, como sempre, a gente vai atrás do outro lado e nós procuramos a Prefeitura para saber o porquê que esses medicamentos estão faltando e sempre, muito gentilmente, a Secretaria de Saúde sempre faz questão de estar aqui ao vivo para falar dos problemas que estão acontecendo, enfim, para trazer novidades também quando se faz necessário e hoje a Secretaria de Saúde está aqui acompanhada com a diretora de saúde também, né? Com o pessoal da Secretaria de Saúde, a coordenadora. A gente vai conversar com elas ao vivo agora para falar sobre essa questão da falta de medicamentos. Secretária, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes. Quero agradecer novamente o convite, poder vir aqui e falar um pouquinho sobre essa falta de medicamentos, mas falar também, Ana, né? Sobre outros assuntos, responder perguntas, né? Então nós estamos aqui, tanto eu como a Thais, mais uma vez para falar, para, assim, conversar com a nossa população, falar um pouquinho aí sobre nossa saúde. Isso é importante, Secretária, essa prestação de contas, né? Tirar as dúvidas, afinal de contas a gente sabe que problemas existem e a gente quer saber a solução para isso. Por quê? Ainda está faltando medicamentos? Tem uma previsão para a compra desses medicamentos, Secretária? Bom, Ana, vamos lá, né? Então eu acho assim, primeiramente, eu gostaria de falar que nós já, assim, há algum tempo, há pelo menos dois meses, nós estamos fazendo esse alerta. Então não é algo que está acontecendo agora, que a população não foi alertada, já faz mais ou menos dois meses que nós estamos aí circulando vídeo, fazendo entrevistas, fazendo esse alerta dessa possível falta aí de medicamentos, por conta de uma dificuldade que a gente vem aí acompanhando desde o ano passado. Então não é algo novo, não é algo novo, assim, de agora. A Prefeitura Municipal de Saúde, ela tem tratado desse assunto com a máxima transparência possível. Dois vídeos já foram circulados, salvo engano, o primeiro vídeo saiu ainda em maio, já fazendo essa previsão, já fazendo esse alerta para a nossa população. Então nós fomos, tanto eu como a Thais, nós fomos em vários veículos aí de comunicação falar sobre esse assunto. Então não é algo novo, não é algo que não foi falado, que não foi alertado, e eu acho importante passar isso para a nossa população, né? E aí falar também, então, agora, o que está acontecendo nesse momento, o que a gente conseguiu avançar, o que não avançou, o que a gente não conseguiu prosperar, e o que nós estamos, então, fazendo para resolver esse problema. E o que está sendo feito, secretária? Porque, assim, como você falou, problemas existem, nós não fugimos deles, né? Fazem parte aí do nosso dia a dia, da nossa rotina, e a gente precisa enfrentar. Bom, da última vez que eu vim aqui, nós falamos de algumas licitações, que elas ainda iriam ocorrer, nós falamos também de algumas compras emergenciais, né? Algumas que já tinham ocorrido, outras que ainda estavam tramitando, elas aconteceram, né? Porém, como nós estávamos prevendo, um grande número de itens deu fracassado ou, então, deserto. O que é isso? O que é quando um item ele fracassa? O que é um item quando ele deserta? Quando a gente não consegue comprar. Então, quando a gente não consegue comprar, nós precisamos, então, realizar uma nova licitação de todos esses itens desertos fracassados, e esse item, então, ele começa a faltar nos nossos estoques. E por que que deu fracassado? Por que que vocês não conseguiram comprar esses medicamentos? Principalmente por conta dos valores. Principalmente. Nós trabalhamos com uma tabela, a Thais pode falar melhor sobre isso, sobre essa questão mais técnica. Nós trabalhamos com uma tabela, ela tem um teto aí de valor. Se aquele fornecedor, que é dono daquele produto, ele fala que ele não vai vender, né? Por aquele valor, não tem quem faça ele vender por aquele valor. Mas a prefeitura, ela não pode fazer a compra desses medicamentos nas farmácias, compra emergencial, se os grandes fornecedores não querem entregar pela QLX, pra não ficar em falta, a prefeitura, ela não pode fazer aquisição em uma farmácia? Bom, vamos lá. Dois pontos aí. Primeiro ponto, uma farmácia. Não, não pode, tá? Por que que ele não pode? Primeiramente, por quê? Os órgãos de fiscalização, eles orientam que sejam feitas licitações para que se tenha briga aí pelo menor preço. Mas aí quando não tem interesse nesse caso? Nós precisamos de três tentativas de compra, tá bom? Então, assim, primeiro, primeiro ponto é esse. Segundo ponto, a Secretaria Municipal de Saúde, ela detinha de um contrato, que é um contrato aí que foi feito, salvo engano, em 2017, onde nós tínhamos, né? Tínhamos uma abertura para compra em uma farmácia, né? Então, nós sofremos uma denúncia sobre esse contrato. A partir do momento que nós temos essa denúncia em relação a um contrato, ele passa a ser investigado, abriu-se um inquérito civil e ele ainda está em andamento. Então, enquanto esse inquérito civil não for finalizado, a gente não consegue voltar a comprar medicamentos dessa forma. Então, assim, não posso. A resposta é não, não posso. E aí, como que fica a população nessa situação, secretária? Sem medicamentos de uso contínuo, medicamentos básicos? Ana, nós estamos trabalhando e fazendo o máximo possível para resolver essa situação o quanto antes, né? Então, assim, nós não estamos parados. Você sabe, né? Eu sempre venho aqui, eu sempre falo, eu sou técnica, eu sou concursada, faço parte do quadro da prefeitura, vou continuar trabalhando quem quer que seja o prefeito, não é verdade? A Thais também, todo o nosso time é técnico. Nós estamos lá para entregar o melhor, né? Nós estamos lá para isso. Só que nós estamos lá também para fazer da maneira correta. Nem sempre aquilo que a gente gostaria que fosse feito, a gente consegue fazer. E a gente precisa lidar com isso, né? Então, nós precisamos lidar com isso. Por quê? Porque além de toda a questão da necessidade da população, a gente precisa lidar também com a parte burocrática, com a parte das leis, decretos, que a gente também precisa respeitar. Então, assim, por exemplo, né? Só para você ter uma ideia. Essa semana mesmo, eu parei, eu mesmo, pessoalmente, parei uma manhã inteira para ligar para os meus colegas secretários dos outros municípios vizinhos aqui para ver se a gente conseguir realizar algumas trocas. Olha, o que está faltando aí, colega? Passa minha lista para você daquilo que eu não consegui comprar. Você passa para mim sua lista. Vamos ver o que a gente consegue? Eles também não conseguem. Eu consegui fazer uma troca, uma, para falar que eu não consegui fazer nenhuma. Consegui fazer uma. Inclusive, em uma conversa com o prefeito, por quê? Ele se preocupa muito com essa questão, né? Pode parecer que não, mas ele está atento, ele está perguntando todo dia, Elaine, como que está a questão, né? Então, assim, ele está acompanhando toda essa questão. Por quê? Porque é uma grande preocupação, né? Eu, inclusive, Ana, mostrei para ele, falei, prefeito, município tal, 50% de fracasso. Município tal, está um caos aqui, a gente também não consegue. Então, assim, é uma fala de todos os municípios. Se fosse um problema somente aqui, eu iria conseguir pegar emprestado com outros municípios. Por que eu não consigo pegar? Porque nos outros municípios também está ocorrendo a mesma situação. Então, assim, é uma situação grave, é uma situação que nós já estamos alertando há um certo tempo, justamente pela gravidade. Você já chegaria à justiça, enfim, para... Porque tem aqueles medicamentos que as pessoas não podem ficar sem. Ana, nós estamos seguindo todos os passapassos. Então, para a gente realizar essa dispensa, né, assim, fora dessa tabela, nós precisamos seguir esse passoapassos. E qual que é o próximo, qual que é a previsão para que esses medicamentos cheguem? Qual que é o próximo passoapassos? Deu deserta, nova licitação vai ser aberta, como que vai ser, Thaís? Sim, nós realizamos já a dos pactuados, né, que são os itens básicos que o município deve entregar de acordo com a tabela, com a RENAM e tudo, que são os itens da assistência farmacêutica, o componente básico. Então, desses 151 itens, né, a gente teve um fracasso aí de 23% em torno de 35 itens, entre desertos e fracassados. Né, os que a gente conseguiu adquirir, já foi empenhado, está sendo emitida a EF, a gente só está aguardando a entrega do restante, tá? Os fracassados, nós já solicitamos uma nova licitação, tá? Os não pactuados, está sendo licitado, a licitação começou agora na quarta-feira, quinta-feira. Então, não, quarta-feira. Quarta, quinta e sexta, a gente está em processo de licitação. Como é eletrônico, acredito que se estenda até semana que vem. E aí a gente vai saber se teve sucesso ou não nesses itens que são adquiridos por recurso próprio. É, aqueles itens, né, que a população mais procura, eles já estão, assim, eles já vão começar a chegar agora nesse início já, dessa semana, início do mês de agosto. Então, eu acredito que aquela grande procura por aqueles medicamentos de uso contínuo, principalmente, que é o que acaba pegando, né? Porque você comprar medicamento um mês é uma coisa, né? Então, você tem que comprar de novo no outro mês, então, isso começa a pesar. Então, esses medicamentos, que são de uso contínuo, né, que é o que eu acredito que seja a maior reclamação, eles já começam a chegar já no início desse mês de agosto, tá? Então, nós estamos correndo, tanto Secretaria Municipal de Saúde, como licitação, todos os servidores envolvidos para resolver essa situação o mais breve possível. E os demais, aí, precisa guardar esse processo de licitação? É, muitos, assim, muitos medicamentos, eles ainda, é assim, nós temos estoques. Lembrando que nós realizamos compra de medicamento ano, ano inteiro, né? O ano passado, nós tivemos também toda essa questão. O ano passado foi um ano em que nós realizamos compra de medicamento o ano todo. O ano todo, a gente vem realizando essas compras. Então, assim, tem algumas coisas que estão faltando, que nós tentamos comprar com algumas dispensas, né, alguns itens nós não conseguimos comprar. E aí, a gente vai realizando novas tentativas até que a gente consiga finalizar e aí comprar todos esses itens. Pois é, a gente fica aí aguardando, né, Secretaria? Porque a gente sabe que não é fácil. A gente vê, né, que tem boa vontade da administração. Claro que ninguém quer que falte medicamento, elas possam de saúde. É um processo, não é simples também, assim, o poder público se tratando é diferente. É importante a gente explicar isso, porque uma coisa é eu ir ali na farmácia comprar, a outra coisa é a secretaria, enfim, lá comprar sem licitação. Tem todo um processo, mas é que realmente a gente começa a ver a população reclamar. Não é fácil, né? As pessoas que ganham um salário mínimo têm que desembolsar pra comprar medicamento de uso contínuo, enfim. Ana, eu vou fazer uma confissão pra você, certo? Pra um gestor público, faltar medicamento é a pior coisa que existe, tá? Por que que eu encaro como a pior coisa que existe? Pode faltar tudo, tá? Pode faltar tudo. Só que se falta a medicação, o paciente, ele esquece tudo o que aconteceu com ele até a finalização daquele processo. Então, muitas vezes ele esquece que tinha consulta, que tinha um médico na unidade, que ele conseguiu a consulta, que ele realizou o exame, que ele fez o procedimento, que ele foi agendado pra cirurgia. Se falta o medicamento, ele esquece tudo isso que aconteceu, certo? E aí a saúde não tá bem porque faltou medicamento. Então, pra um gestor público, faltar medicamento é a pior coisa que existe. E comprar em grande quantidade pra evitar essa falta? A gente compra, a gente compra com grandes quantidades, né? Então, assim, nós compramos, Ana, porque tem uma outra questão. Três Lagoas recebe pacientes de uma região inteira de saúde. Esses pacientes, Ana, quando eles vêm aqui, eles consultam e eles passam na farmácia. Então, muitos pacientes dos nossos municípios vizinhos, quando eles vêm aqui consultar, além da consulta, eles realizam o exame e eles também passam na farmácia. Mas o município não recebe pra poder atender esses pacientes da região? Muito pouco. É muito pouco. Não paga o valor da consulta. Não paga. Não paga. Isso é algo que precisa ser revisto. E é algo que Três Lagoas, por ser município de macro região de saúde, leva nas costas. Então, assim, é pesado você ser sede de macro região. Você tem toda uma responsabilidade por ser sede, né? Então, isso também precisa ser levado em consideração, né? Nossa UPA, por exemplo. Nossa UPA atende pacientes de uma região inteira. A gente sabe que isso acontece. A gente sabe que muitos pacientes saem de seus municípios e vêm aqui na nossa UPA. Eles saem da UPA com seus exames realizados, com a sua consulta feita e com medicamento na mão. A demanda é grande, né? É muito grande. Já que a senhora falou da UPA, inclusive, essa semana a gente esteve lá. Muita gente reclamando da demora no atendimento. É muita gente. Aí as pessoas colocam, ah, tem que sair de um bairro pra ir lá na UPA do outro lado. Por que que Três Lagoas já não tem uma outra UPA pra atender? Quem sai da Vila Piloto tem que atravessar a cidade. Quem sai do Paranapogá tem que atravessar a cidade. Não tem previsão pra consulta de uma nova UPA, secretária? Não tá precisando. Vamos lá falar sobre a UPA novamente, né? A saúde, ela trabalha com política pública de saúde. Então, a saúde trabalha dessa maneira, certo? A gente trabalha com normas, decretos, a gente trabalha com leis, né? Em todas as nossas viagens, em todas as nossas investidas em Brasília, em relação à construção de novas UPA, de uma nova UPA, por exemplo, aqui no nosso município, ela foi negativa. Então, não se tem política pública pra construção de UPAs, certo? Não se tem política pública. Como que está se desenhando o futuro dessa questão, dessa urgência, emergência, dessa questão das UPAs? Com unidades tamanho porte 4. O que que é isso, Ana? É uma unidade de saúde maior do que essas que nós temos, que conseguem ter uma estrutura pra ter profissionais até um horário estendido, tipo 10, 11 horas da noite. Isso vai ter em três vagões? Nós já temos previsão para a Vila Nova. Vai ficar na TES 10 da noite? Isso, para a Vila Nova. É uma nova construção, o prefeito já fez esse anúncio, uma nova construção, e será uma dessas unidades porte 4 pioneira aqui no nosso município. Então, ela vai, né, é assim, a UPA hoje no bairro São Carlos, a unidade Vila Nova do Miguel Nunes, Vila Nova, do outro lado da cidade, pra, assim, atender essa população até 10 horas da noite aí, que é até onde nós temos aí, Ana, um movimento maior e uma procura maior por atendimento. Mas vai ser o atendimento igual o da UPA, o mesmo serviço de reciclar vai ser oferecido aqui. Então, assim, o futuro está se desenhando para essas unidades porte 4. Pode ser que nós tenhamos uma nova UPA? Pode. O prefeito fez esse pedido para uma nova UPA. Só que nós precisamos de 10 milhões para a construção de uma nova UPA, e nós precisamos de 2 milhões em mês para custear a UPA. Então, precisa ter uma previsão para que isso aconteça. E a gente precisa... E essa da Vila Nova, você tem previsão para quando que começaria? Eu acredito que o prefeito ainda consegue fazer essa entrega. Nós estamos trabalhando isso, nós estamos trabalhando para isso. Em relação à UPA, Ana, os números não mostram, não mostram realmente esse número aí de pessoas na UPA. Nós tivemos realmente no início do ano, pela questão da dengue, nós tivemos um aumento considerável que coincidiu com a falta de médicos na unidade, nas unidades de saúde, hoje nós não temos essa falta de médicos. Todas as nossas unidades de saúde possuem médicos. Nós temos unidade de saúde com 3 médicos 40 horas, a maioria possui 3 médicos 40 horas. E o que nós fizemos, que ajudou muito, Ana? Nós invertemos a agenda. Então, assim, de 100% das vagas, 60% são para vagas do dia e 40% para vagas agendadas, que são para retornos, que são para consultas de rotina, para aqueles pacientes crônicos. Então, o fato de se ter hoje médico em toda atenção primária, não faltar médico na atenção primária, e essa inversão de agenda faz com que todo dia tenha muita disponibilidade de vaga. Isso faz com que esses pacientes que são da atenção primária, que não são da UPA, eles sejam atendidos na atenção primária e que diminua, então, o número de pacientes da UPA. Nós acompanhamos os números de atendimento da UPA diariamente. Ele não aumentou. Pelo contrário, ele tem até regredido um pouco. Ele se mantém. Então, se ele se mantém, se a gente consegue manter o número de médicos ali e acima do que é preconizado pelo porte da UPA, nós não temos uma superlotação na UPA. Certo. E hoje, Ana, nós conseguimos controlar o horário que aquele paciente chega, o horário que ele foi triado e o horário que ele foi atendido. E a gente consegue saber o tempo de permanência desse paciente da UPA. Então, ele não condiz realmente com essa questão dessa superlotação, de estar demorando demais. Aquele paciente que ele permanece na UPA, ele permanece em observação, aguardando o resultado de exame. Enfim, ele permanece porque ele precisa ficar ali. Em relação à clínica da criança, quando a senhora fala de profissionais, eu tenho recebido muitas reclamações de falta de profissionais na clínica da criança. Resolveu o problema? A clínica da criança, ela está no seu limite de profissionais. A gente não consegue mais colocar profissionais na clínica da criança. Nós trabalhamos nesse pós-pandemia muito forte, Ana, a questão do fortalecimento das nossas unidades de média complexidade. Clínica da criança, clínica da mulher, nós mais do que dobramos o número de profissionais ali. Mas, por exemplo, a Margarete Lopes, ela perguntou, a fila de espera de profissional neuropediatra na clínica. A questão da neuropediatria é o seguinte, se a Margarete conseguir arrumar para mim um neuropediatra, eu contrato hoje, agora. Mas então falta médico. Não existe, não existe no mercado. Nós já tentamos, Ana, por diversas vezes concursar. Não tem, não tem médico. Eles não comparecem para o concurso. Nós não conseguimos contratá-los. Nós estamos agora em uma nova modalidade, agora para credenciamento, para consulta com telemedicina. É a nossa última tentativa para neuropediatria. E a questão da fila, Ana, para psicólogo, para terapeuta ocupacional, né? Assim, para esses outros atendimentos da clínica da criança, nós estamos trabalhando com o EMUT. Três Lagoas fez cadastro, né? Nós habilitamos esse novo programa do Ministério da Saúde e esses profissionais, eles irão para a atenção primária. Então, aquele paciente que ele pode ser atendido perto de casa, na sua unidade de saúde, ele será atendido perto da sua casa. Ele só será encaminhado para uma unidade de média complexidade, por exemplo, como a clínica da criança, em alguns casos específicos. Então, só na questão de psicólogo, que é uma lisa, que é uma grande demanda que a gente tem, né? Que é uma grande demanda que a gente tem, a gente acredita que com a contratação agora, através de um processo seletivo, que sairá já no início do mês de agosto, nós iremos conseguir contratar aí por volta de nove, dez psicólogos, para que a gente consiga colocá-los na atenção primária e atender, então, crianças, crianças em escolas, que isso é, assim, essencial para nós, grupos, grupos, né? Então, assim, nós, assim, pretendemos, com essa questão do EMUT, que é esse novo programa, conseguir, então, absorver essa questão dessas crianças, principalmente. Agora, a questão do neuropediatra realmente é algo, assim, que o profissional não existe no mercado e a gente não consegue. Então, nós estamos trabalhando em um credenciamento para a telemedicina. E para quando que começa esse programa, EMUT? O EMUT, nós estamos trabalhando agora com a questão desse processo seletivo, assim que a gente conseguir finalizar esse processo seletivo, ou seja, a contratação desses profissionais, são aproximadamente 30 profissionais, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, assistente social, e eu acho que tem mais um outro, tá? Então, nós iremos colocar todos esses profissionais na atenção primária. Todas as unidades. Nutricionista, nutricionista também. Nós iremos colocá-los nas unidades de saúde. São quatro equipes, cada equipe ficará responsável aí por X unidades, né? Então, eles irão trabalhar na atenção primária. Esses pacientes que hoje, eles estão na fila, eles serão triados por essa equipe. Os que precisam ser encaminhados para a média complexidade, que é a clínica, eles serão encaminhados. E aquele paciente que precisa de uma avaliação, muitas vezes, que ele consegue ser atendido, ou na escola, em um grupo, ou na unidade de saúde, ele será atendido, então, na unidade de saúde. E aí, no caso, todos os postos de saúde vão funcionar como uma certa especialidade? Vão ter esses especialistas? Todos os postos? Eu não sei se você lembra do NASF. Não, não lembra, né? Que é um programa que a gente tinha em 2016, 17, mais ou menos. Ele finalizou. Então, assim, o Emulti é uma nova formulação do NASF, que são profissionais, né? Profissionais de nível superior na atenção primária, atendendo nas unidades de saúde. Então, eles irão atender nas unidades de saúde. Nós teremos psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, assistente social. Para esse ano ainda, secretária? Ou em agosto, se Deus quiser. Começa a funcionar? Olha, depende muito desse processo seletivo. Eu preciso desses profissionais para que eu consiga colocá-los no campo de trabalho, tá? Mas essas quatro equipes que foram, né? Que, assim, nós credenciamos, são quatro equipes que irão cobrir toda a cidade, todas as nossas unidades de saúde. Isso é importante porque a gente sabe, tem muita gente precisando passar por psicólogo, enfim, nutricionista. E a gente sabe que é muito difícil, é muito demorado para conseguir uma vaga hoje com o psicólogo, por exemplo. Ana, isso. O que acontece com uma pessoa que ela consegue passar pelo psicólogo? Entendeu? Ela passa pelo psicólogo, ela não tem alta. Ela demora quanto tempo para ela ter alta? Às vezes, ela demora anos para ela ter alta. Então, não se abre novas vagas. É uma, assim, terapia que ela demora para se abrir vaga, entendeu? Então, assim, quando você passa por um cardiologista, por exemplo, você é atendido, ele solicita alguns exames, ele te pede um retorno, depois ele te acompanha a cada um ano, seis meses, enfim. Com o psicólogo é diferente. Ele precisa, muitas vezes, ficar com aquele paciente semanalmente ou mensalmente, que seja, né? Mas quanto tempo demora para ele dar alta para aquele paciente para que um outro entre. Então, é algo realmente que é difícil. Por quê? Por conta dessas nossas vagas. É, assim, novas vagas. Que elas não abrem como abre-se para outros profissionais. Certo? Estou me perguntando aqui também. Nós estamos recebendo questionamentos sobre atendimento na clínica da criança, voltada para as crianças autistas. Não tem especialistas? Mesmo com encaminhamento, uma moradora da Vila Nova diz que está há mais de anos na fila aguardando para o filho dela que tem quatro anos e ela precisa de atendimento psicológico e neuro também. Então, essa questão do neuro é essa questão que a gente conversou aqui, né? Que é realmente uma especialidade que não se encontra no mercado. A questão de fila de anos, Ana, o ano passado, nós trabalhamos muito essa questão das filas, né? Então, assim, foram feitos altos investimentos em todas as nossas filas. consultas, cirurgias, exames. Então, dificilmente hoje se tem uma fila de anos. O que eu sugiro para ela? Que ela procure novamente pela unidade. Por quê? O alto índice, Ana, de pacientes que a gente não consegue contato, ele é, assim, assustador. Ele é assustador. Ele é assustador. Então, assim, por exemplo, agora, só assim, dando um alerta. O hospital regional, ele tem reclamado muito das faltas, né? Do absenteísmo, né? Que a gente fala dos pacientes daqui de Três Lagoas. Eles também não conseguem entrar em contato com esses pacientes. Então, muitos pacientes que estão sendo agendados para o hospital regional, seja para consulta, exame ou cirurgia, muitas vezes eles estão sendo agendados, mas eles não conseguem ser avisados. Então, fica aí esse alerta, né? Precisa-se corrigir, precisa-se atualizar o número de contato no cartão SUS. Isso é feito na unidade de saúde, para que a gente também consiga entrar em contato com esses pacientes. Se não, a gente não consegue. E eles marcam e tiram a vaga de quem precisa, né? Isso. Quem que mandou o recadinho aqui também? O Diego, eu tô na fila para passar por um urologista, um ano também. É, urologista, nós não temos uma demanda tão grande assim, Ana. Não temos uma demanda. A gente pode ver o que está acontecendo com ele também. Mas não é uma especialidade que é um gargalo, por exemplo, né? Então, assim, como neuropediatra, para a gente, realmente é um gargalo. Se uma pessoa falar para mim que ela está na fila há mais de um ano, eu vou falar que ela está, né? Realmente ela está. Pode ser que ela esteja. Se a prioridade dela for uma prioridade não urgente, ou seja, verde, azul, pode ser que ela esteja sim. Olha, meu filho está com sete meses esperando uma oftalmologista e falaram que é um ano na espera. O oftalmologista é uma especialidade que nós temos realmente uma fila de espera. Por quê? O que se entra todo mês de solicitação, né? Ou seja, o que se entra de pedido de consulta é muito maior do que uma oferta que a gente consegue ofertar. Então, nós concursamos, nós temos vários médicos no SEM, oftalmologistas, só que eles não conseguem absorver essa demanda aí. Oftalmologia é uma das especialidades que está prevista nesse credenciamento, junto com a neuro. Para atender? Isso, para atender. Ou seja, assim, no caso da oftalmologia não tem como ser por telemedicina, né? Mas um credenciamento onde a gente consegue comprar consulta. Tá certo, secretária. Por conta do nosso horário, já não dá tempo. É muita coisa, né? Eu até gostaria depois da gente marcar novamente, quem sabe para a semana que vem, para a senhora, a gente sabe que tem outras informações importantes para a gente passar. Hoje o assunto específico seria a questão da falta de medicamentos, que é importante prestar contas para a população, enfim. Vocês têm orientado, inclusive, para que as pessoas procurem as farmácias populares também, né, secretária? Ou então, às vezes, trocar o medicamento. Não tem um, mas às vezes tem um outro, entendeu? Quem que pode falar se esse paciente pode trocar o medicamento? O médico, né? Então, assim, não sou eu que posso, não é a Thaís, não é o prefeito, não é ninguém. Quem pode falar, olha, esse medicamento, ele pode ser substituído? É o médico. Então, a gente continua ainda fazendo essa mesma orientação. E eu acho que a gente tem muita coisa boa para falar, né? Então, assim, nós estamos crescendo, mesmo com todos esses problemas, a saúde, ela avança, né? Então, assim, problemas nós temos, mas a gente continua avançando. Nós temos vários serviços novos aí para a gente inaugurar agora no mês de agosto. E nós também, Ana, temos no mês de agosto o início do MS Mais Saúde Menos Fila, né? Eu acho também isso, que é algo importante aí para a gente falar também. Fico à disposição para retornar aqui para a gente falar. Quando que começa o MS? Segunda-feira. Segunda já? A gente já tem paciente agendado já no Hospital Auxiliadora. Quais são as cirurgias? Ana, eu não sei te dizer quais pacientes que são, mas segunda-feira nós já temos pacientes agendados pelo MS Mais Saúde Menos Fila. Que é aquele programa junto com o governo do Estado para redução de cirurgias. Quais são os exames? Ana, tem um hall enorme, posso até deixar aqui para você. São muitas cirurgias, são mais de 13 milhões aí de investimento estadual, né? 3 milhões todo estado. Isso, não, para Três Lagoas. 3 milhões para Três Lagoas. 13 milhões. 13 milhões? 13 milhões de valor estadual e acho que 7 milhões para o Estado inteiro de recurso federal. Então, assim, realmente é um grande investimento. E quais são as cirurgias? Muitas, olha isso aqui. As pessoas que agendaram, quantas pessoas estão na fila, secretário, tem uma previsão? Então, Três Lagoas não atende somente Três Lagoas, né, Ana? Então, a gente atende também aí toda a região de saúde. Mas é, olha só, uma previsão aí de um grande número aí de cirurgias. São várias cirurgias? Várias cirurgias. São muitas. Além de muitos exames, né, Ana? E começa segunda-feira, então. Segunda-feira aqui no município. E quem já está agendado que vai ser atendido. Já tem que estar agendado, quem está aguardando. Exame pré-operatório, já tudo certinho. Ah, e vai até quando essa... Até a gente... Até acabar o dinheiro. Que maravilha. Olha, que boa notícia. Vamos marcar, então, secretário, para a semana que vem? Vamos, vamos, claro. Vamos agendar certinho com a comunicação com vocês. Para a gente falar exclusivamente sobre essas cirurgias. Eu sei que tem muita gente querendo saber dos exames. E aí, na semana que vem, a gente volta a falar desse assunto. Combinado? Combinado, combinado. Então tá bom. Obrigada, secretária. Obrigada, coordenadora, também.